Pessoal, eu estou aqui, chamado Monte das Tentações. Nós estivemos lá dentro, é pesado subir aqui, não é fácil. Você vai ver nas outras mídias sociais, no Facebook, no YouTube. E me dá vontade aqui, aqui são grutas naturais, onde Jesus foi mais ou menos aqui que ele foi tentado. Você vai ver depois, procura nas Morro das Tentações. Mas Jericó, você vai ver no meu canal do YouTube. Mas aqui são cavernas naturais, os antigos monges viviam aqui. Me deu vontade de rezar a armadura de Deus. Se você tem batalha espiritual, 92. Pai Celeste, eu agora, pela fé, clamo a proteção da vossa armadura, estando nesse lugar onde Jesus venceu o demônio, para que eu possa permanecer firme contra Satanás e todo o seu exército. Em nome do Senhor Jesus, vencê-lo. Eu tomo a vossa verdade contra as mentiras, os erros, os inimigos, astucioso. Eu tomo a vossa justiça para vencer os maus pensamentos, as acusações de Satanás. Eu tomo equipamento do Evangelho, da paz, e deixo a segurança e os confortos da vida para combater o inimigo. E acima de tudo, eu tomo a vossa fé para abarrar o meu caminho da minha alma, a dúvida e a incredulidade. Eu tomo a vossa salvação. Eu confio em vós para proteger o meu corpo e a alma contra os ataques de Satanás. Eu tomo a vossa palavra. Oro para o Espírito Santo, me capacite a usá-la eficazmente contra o inimigo, a cortar toda a escravidão e a libertar todo o cativo de Satanás no poderoso e conquistador nome de Jesus Cristo, meu Senhor. Eu me visto dessa armadura. Faça esse gesto comigo. Eu estou aqui, ó. Se você perceber, a soridez. Nós já estamos no final do dia, mas é um calor intenso. Diga, eu me visto desta armadura, vivendo e orando, em completa dependência de Ti, bendito Espírito Santo. Repita comigo. Eu me visto desta armadura, vivendo e orando, em completa dependência de Ti, bendito Espírito Santo. Amém. Nas santas chagas de Jesus, a vitória. Amém.